Caminada incerta, mensageiro Hayat, MC Tiozinho Tudo começa de uma forma que a gente jamais imagina Vida louca, desregrada, tristeza longe da família Assim é a nossa vida, a busca do dinheiro A busca das noites proibidas Assim é a vida, sim Daqui só deixamos o bem ou o mal Não levamos nada, não carregamos nada Assim foi a passagem do guerreiro lutador, Mr. Kata Mr. Kata Fazer o bem, não importa quem Fazer loucuras, faz parte Mas o além, vem o preço Jesus traz a cura e a saída Hoje ele anda nos braços de Jesus junto com Deus Não importa o que fez, não importa se fez ou não fez Se liga na ideia meu irmão, para aí de ser um vacilão e criticar o irmão Ninguém é digno de criticar e de falar nada Assim foi a passagem louca e rápida do guerreiro Mr. Kata Assim foi a passagem louca e rápida do guerreiro Mr. Kata Lutou pela família e pelos filhos Lutou pela família e pelos filhos Com certeza um cara correria e digno Digno de vencer e de trilhar para o sucesso Muitos criticam, mas não sabem qual foi a ideia A ida, a volta e o regresso Caminhada incerta A lei da vida A luta Por momentos melhores Assim foi a correria Pela família Mr. Kata